Atenção dona de casa, atenção meu amigo, está na sua rua, o carro do olho. Valdirão, um dos quase 5 mil recenseadores contratados pelo IBGE, na maior cidade do país. Ele faz parte da equipe que vai ajudar a descobrir quantos são e como vivem os moradores da comunidade de Heliópolis, a maior de São Paulo. Mais um dia? Mais um dia. Começou cedo de novo? Comecei cedo. Você vai fazer o censo da sua própria história? Isso, da minha própria casa. Queremos acompanhar, não é Alex? Você mora há quanto tempo aqui? Eu moro há 20 anos, nasci em Alagoas e mudei para cá. Nesta casa, a partir de quando? Uns 10 anos. Então o sogro foi primeiro a chegar? Sim, não era assim construída, era terra, só a casinha terra. Vamos fazer a sua pesquisa. Quando o senhor saiu de Alagoas, qual era o seu sonho? É, eu queria ter uma vida pelo menos mais sossegada do que lá, né? Porque lá a gente morava, era na roça. Aí quem trabalha em roça tem ano que arruma o que comer e tem ano que não arruma. Aí foi que eu vim para aqui e graças a Deus pelo menos tive mais um sosseguinho do que lá, né? Eu comecei trabalhando aqui de ajudante, ajudante de obra. Aquele metrô ali da Zona Leste, eu trabalhei ali. É o pioneiro aqui dessa casa, né? É. A família foi crescendo e o meu sogro cedeu para os outros filhos deles construírem. Mais uma escada aqui. O que é esse cano aqui? Esse aqui é o esgoto da lavanderia e do banheiro. O esgoto da lavanderia também, lá de cima, vai descendo e passa por aqui. Aí fica entre a sua casa e a casa do vizinho. Com licença, a esposa aqui, tudo bom? O censo antigo não tinha cinco casas. Aí, no caso, eu estou cadastrando na minha casa. Agora eu vou cadastrar, gente, a minha esposa no caso. O bom é que a esposa salva nas datas, né? Se eu não lembrar, aí a minha esposa já consegue me lembrar a idade. A data do casamento, ele sabe? Esqueço. Eu sou ruim de datas. O salário dos recenseadores varia de acordo com o local onde eles trabalham, o número de domicílios visitados e de questionários respondidos. Em São Paulo, trabalhando oito horas por dia, pode ficar em torno de dois mil e quinhentos reais por mês. Na última quinta-feira, parte dos recenseadores do IBGE entrou em greve em várias cidades do país. Eles reclamam de atraso nos pagamentos e de falta de segurança no trabalho. Em nota, o IBGE disse que a coleta do censo 2022 não foi prejudicada pela paralisação e que mais de 99% dos problemas de atraso no pagamento já foram resolvidos. Agora eu vou na casa quatro, vamos lá? Vamos fazer a pesquisa para o censo. Oi, Sil. Dá licença. Aqui no caso também eu tenho que procurar o GPS, tenho que me localizar. A Silvana, ela é minha cunhada também. São seis pessoas. Eu cadastrei o José, a Silvana, o Júlio, o Carlos Eduardo e o João Vitor, né? Nas cinco casas que ocupam o terreno da família Bonfim, a população quase dobrou nos últimos 12 anos. São 22 pessoas e o mais novo morador, o sobrinho de Valdirã, acaba de chegar. É o bebê que chegou ontem do hospital, que foi o recém-nascido. Passamos quase a noite em claro, porque estamos amando de duas em duas horas. Será que você está habitando a casa? Tá. É bem apertadinho aqui, a gente se vira como pode. Bom, a gente está chegando aqui no centro comunitário do Abuí, onde a Gisele vai se reunir com as lideranças da região para poder tirar algumas dúvidas sobre o censo e sobre como a pesquisa vai funcionar nas casas. Gisele vai passar os próximos dez dias visitando outras comunidades quilombolas do Pará. O governo federal precisa saber que a gente está aqui e aí até então a gente está como desconhecido. E esse trabalho, essa pesquisa é de suma importância para que eles saibam que a gente está aqui, qual é a forma que a gente está vivendo e para que eles possam criar alguma política pública que atenda a nossa população. E por isso que o papel de vocês é essencial, porque vocês vão abrir as portas da comunidade para mim. Para cá, para dentro, tem uma casa lá dentro que essa pessoa está morando lá. E ela aqui não está aparecendo justamente, não está aparecendo o Cazuza, não está aparecendo o Wilson, não está aparecendo o Zeca. Então são essas coisas que a gente precisa identificar para você. Com esse censo, o pessoal do IBGE que estão aqui, para a gente é muito bom, é ótimo, vai ser maravilhoso. E a gente espera que as coisas vão melhorar, quando a gente tem as nossas coisas boas, ótimas aqui, mas tem as nossas coisas ruins também, que para nós impede muito a nossa melhor qualidade de vida. A gente está acompanhando a Gisele, que é uma jovem quilombola da comunidade do Boa Vista. Ela se inscreveu para o concurso do IBGE, virou recenseadora. Eu acho muito bom acontecer isso, porque é uma oportunidade muito grande de nossos quilombolas assumindo e fazendo um trabalho desse. Para mim vai ser uma coisa de muita importância mostrar que o quilombo, sim, existe lá dentro da comunidade, que é lá no território. E dizer que ser quilombola significa que a gente se defende não é brigando, não é batendo, é cantando, é tocando. Viver na sua cultura, nas suas festas, defendendo a floresta, enfim, fazendo tudo aquilo que os nossos antepassados nos deixaram essa lição. Então, para mim, ser quilombola é isso. Mais uma escada. Mais uma escada.